O meu lance é transformação digital, esporte com inovação. Fala galera, tô aqui com a Renatinha, ela é do time de produtos do lance e ela tem uma história que não é de hoje. Começou há mais de 10 anos, em 2011, e ela vai contar um pouquinho pra gente qual que é a relação dela com o esporte, com o lance e o que move ela a estar aqui. É isso, obrigada por estar aqui com a gente conversar. O ano de 2011 tem uma história já com o lance. Sim, eu tava cursando faculdade de jornalismo e o lance era referência na época, no estado do Rio de Janeiro. Falei, quero trabalhar com jornalismo esportivo. Eu fiz o processo, passei, era concorridíssimo, assim, todo mundo que estudava nas principais faculdades do estado queriam trabalhar dentro do lance, dentro da redação, né? Comecei na Lança TV, passando pelo lance net, passando pelo diário. Virei vídeo repórter, ia cobrir os treinos do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Tava na vadí de que a entrevista acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, então estava lá. E sempre me envolvi muito. Também tive a oportunidade de trabalhar com mais esportes, que era editoria, né? Então eu cobria vôlei, jogos militares, basquete, aprendendo sempre muito, entregando conteúdo. Isso no contigo, formato, né? Mais impresso. Aquela ansiedade de que acabava rodada, qual vai ser a capa do jornal. Qual que é a diferença que você vê de 2011 pra agora? A gente sai do impresso e vai 100% pro digital, né? Antes tudo era assim, montar no formato de página, no lançamento, de como vai ser a rodagem. Hoje a gente pensa como a gente pode aproximar a notícia mais rápido do torcedor, com mais entrega, com diferencial e da melhor maneira, melhor usabilidade. Eu lá em 2011 entrei como jornalista e agora atuo na área de tecnologia de produto, dentro do lance, pra entregar a melhor plataforma de acesso desse conteúdo. O que te fez voltar pro lance? Falar, quero trabalhar de novo nessa empresa. Olha, eu sempre fui muito apaixonada por esporte, né? Aí após a minha saída do lance lá, em 2014, pós Copa do Mundo no Brasil, eu fui migrando pra outras áreas e eu falei assim, gente, mas é aquela... Aquela coisinha do esporte! Exatamente, a gente continua indo pra estádio, reencontra as pessoas na rua que trabalham. Falar assim, quero voltar. E aí surgiu essa oportunidade. Na área que eu já tinha trocado tecnologia e quando veio, os olhinhos assim brilharam. Não, claro que não quero. Não posso perder essa oportunidade! Não posso. E você falou também que você sempre sonhou em ser jornalista esportiva. Sim. Por quê? Me conta isso. Sim, porque eu achei muito de esporte. Mas assim, desde criança acompanhava todos os programas. Eu lembro que nas finais de Carioca, que era Botafogo e Flamengo muito aqui, intenso, no Rio, eu comprava o lance, colava atrás da porta do meu quarto, recortava. Antes de trabalhar no lance? Antes de trabalhar no lance! Cara, dela é antiga, então! Adolescente, 14, 16 anos, assim. Fui pra final da Copa do Brasil, Botafogo de Ventura. Primeira vez que eu fui ao Maracanã, o estádio de futebol, com o meu pai. Levou ele todo felizinho com a filha. Porém, o título não foi do Botafogo. Meu pai parou de ir ao estádio, ficou meio desanimado. E eu, creio um pouquinho mais de idade, comecei aí escondido. Eu falava que ia pra um lugar e tava eu no Maracanã final, Flamengo e Botafogo. Aquela loucura. Aquilo aquecia muito o meu coração. Sempre que a gente Fórmula 1 de voo, eu leia jogos ali no Maracanãzinho. E aí, quando eu decidi que ia cursar a faculdade de jornalismo, eu entrei e falei, quero trabalhar com jornalismo esportivo. Quero comunicar esporte. Quero levar informação. O esporte, ele mexe com a sociedade, né? Você pode estar ali, ó, aleatório. Quanto foi o Flamengo? Quanto foi o Corinthians? Quanto foi o Palmeiras? Quanto foi o Grêmio? Quanto foi o Cruzeiro? E aí, eu fui construindo isso. Dentro da faculdade que eu cursei, da universidade, né? Tinha uma matéria específica pra jornalismo esportivo. Eu fui me interessando mais ainda, buscando mais conhecimento. Até chegou a oportunidade de trabalhar no lance em 2011. E o esporte, ele tem esse poder, né? De transformar a vida das pessoas, de aproximar as pessoas, de ter essa carga emocional, emotiva. Como você falou, né? Que vem desde quando você era criança. E você lembra com muito carinho, né? Por exemplo, essa ida ao Maracanã com o seu pai. É uma lembrança que fica no coração. Eu lembro que eu chorava horrores. Meu pai, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai passar. Tá tudo bem. Não foi essa vez. Eu sou botafoguense, né? Desde criancinha. Agora é a alegria que eu tô vivendo aí. E aí, então, seu pai também é botafoguense? Meu pai também é botafoguense. Voltou aos estádios no ano passado. E agora eu tô convencendo aí essa segunda parte do Brasileirão. Boa. E o que é o esporte pra você, assim? De modo de... Você fala, esporte pra mim é... Saúde. Esporte pra mim é saúde. Do jogo que eu tô assistindo, provocar uma risada, uma alegria, um sentimento, até quando eu vou praticar, né? Eu pratico futebol. É uma alegria. E que bom que você tá de volta aqui pro lance. E agora, o que você espera daqui pra frente? Eu, como time de produto, né? A questão pegando essa inovação é conectar esse novo público, essa nova geração com o futebol. Assim como meu pai fez comigo, eu quero que o lance seja um meio de comunicação que consiga alcançar a gente, o garotinho, lá no interior do Maranhão. Ou a galera que tá bem aqui sentando, falando, olha, tá vendo aqui no lance qual que saiu? A melhor usabilidade, a notícia quente, a melhor informação. E a gente tinha isso, né? Como você falou mesmo, que tinha os postres colados. Todo mundo esperava. Esperava ver a capa do lance, como é que era. E você quer retomar isso, né? Fazer o lance chegar de novo pra milhares de pessoas com essa carga emotiva. Da forma de agitar com a carga emotiva, com essa lembrança, fazer o pai falar assim, ó, tá vendo? Tinha, não, lê aqui, ó. Acesse aqui. Acesse o lance.com que você vai assistir. Obrigada, Renatinha. A gente vai conseguir. Olho no lance. É isso.